Salve, salve galerinha, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos falar sobre isso daqui. O pessoal que perguntou a espessura da chapa. Da chapa que foi usada aqui. Isso aqui galera, ele tem as medidas de... Aqui é o seguinte galera, o paralama tem 22, correto? 22. É um triângulo com 2 centímetros de aba aqui do lado dobrado. Aqui ó, dobrado. Daqui até aqui tem 22. E daqui até aqui tem 22. Mais 2 de aba aqui, chapa 14. Isso aqui, não sei como é que pode se chamar aqui, pisante, acabamento do paralama, reforço, sei lá. Mas ele serve muito pra poder pisar em cima, pra carregar e descarregar, subir e descendo a carretinha. Ele é muito útil galera, muito útil. Antes desse vídeo aqui, eu gravei outro vídeo falando a respeito dos paralama. Como é que eu faço pra cortar aqui no grau, pra ficar filézinho assim, a... Ficar escondidinho assim, a... A solda, fica filé, porque eu passo no fundo e pinta, some tudo. Aí ó. E daí quem quiser ver, acho que foi o vídeo anterior a esse, que saiu no canal aí, falando a respeito dos paralama. E que nem eu falei aí, os pisantes é isso daí. É... Chapa 14, 22 daqui até aqui, daqui até aqui tem 22. Aqui tem 2 de aba galera, tem 2 de aba. Ele vai ficar assim. Tem um detalhe, na hora de você colocar ele... É por cima, só pra vocês verem. Na hora de você colocar ele, ele tem que fazer um corte aqui ó. No grau do paralama. Um corte pra ele poder encaixar. Beleza galera? Salve, salve então aí pra todos vocês, se inscreve no canal. Quem não for inscrito, deixa o seu like aí, que tá sempre sendo novidade a respeito de carretinhas galera. Beleza? E quem não assistiu o vídeo passado lá, dos paralama, quiser dar uma olhada lá. Eu mostro até um gabarito que eu uso aí, pra manter todos eles no grau. Beleza galera? Então tchau, tchau. Um forte abraço a todos aí. Fui!